Fala pessoal, mais uma vez aqui, Gabriel Lima, Refrigeração, trazendo mais um vídeo para você. No vídeo de hoje, eu quero te ensinar como identificar onde está o problema, se é na placa da evaporadora ou da condensadora, nos equipamentos da marca Midea, que estão apresentando o erro E1, referente à falha de comunicação. Então eu já preparei aqui na bancada uma aula bem interessante para você e identificar onde está o problema, que é o que acontece muito, né? Do técnico chegar lá, ver que tem a falha de comunicação, mas não diz nada. Você precisa fazer ainda uma investigação para identificar onde está a origem desse problema. Então acompanha esse vídeo comigo e bora lá! Espera aí que eu tenho uma dica para você que está assistindo esse vídeo antes do dia 6 de julho do ano de 2020. Vai acontecer um treinamento 100% gratuito e 100% online. chamado Eletricista do Frio. Se você quer aprender mais sobre a parte elétrica dos sistemas de refrigeração, participe desse treinamento que vai acontecer do dia 6 ao dia 9 de julho. Basta você se inscrever no site que eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai ser um treinamento 100% online, 100% gratuito, que ainda vai ter certificado. Não perca essa oportunidade. Além do mais, vai ser ministrado pelo especialista em comandos elétricos, Ricardo Viana, do canal Viana Manutenção. Então não perca essa oportunidade. São vagas limitadas. Vou deixar o link aqui na descrição. Corre lá e se cadastra. Estamos aqui na bancada com uma unidade, na realidade uma placa externa de uma unidade condensadora da marca Mideia, tá bom? E aí a gente vai fazer todos os testes aqui na borneira da condensadora. Pode ser feito também na borneira da evaporadora. Mas antes a gente tem que tomar alguns cuidados, que é verificar o cabeamento, tá? Conferir se não tem nenhum problema no cabo, porque isso sim pode gerar também falha de comunicação. Então já verificou o cabo, vai fazer o teste de continuidade no cabo, ok? Eu sempre aconselho passar um cabo externo ou fazer a inversão dos cabos aqui, tá? Então o que você inverter aqui na condensadora, você inverte lá na evaporadora, principalmente invertendo o cabo de comunicação com um dos cabos de alimentação. E lembrando também de inverter lá na evaporadora, para não ligar invertido e acabar danificando mais ainda a placa, tá bom? Então já conferiu isso, já verificou se não tem nenhum outro cabo que tem uma alta corrente passando próximo do cabo de comunicação. E aí, sabendo disso, você vai vir aqui agora para a condensadora ou na borneira da evaporadora. Para isso, nós vamos utilizar aqui um multímetro analógico, ok? Eu gosto muito de utilizar o multímetro analógico, porque ele dá uma precisão maior nesse teste, tá bom? E aí, vou estar demonstrando aqui. Primeiro passo, você deve utilizar o multímetro analógico na escala de 250 volts DC, tá bom? Então tem que ser na escala de 250 volts DC. E o que a gente vai ver aqui é o movimento do ponteiro, tá bom? De acordo com o movimento do ponteiro, a gente vai poder identificar se a falha é na evaporadora ou na condensadora. Vamos agora colocar as pontas de prova. Você vai colocar a ponta de prova preta no terminal do sinal, que no meu caso é esse aqui. A ponta de prova vermelha você vai colocar no N. Isso eu fiz com o produto ainda desligado. Eu vou alimentar esse produto e a gente vai ver o que nós devemos encontrar aqui no multímetro. Vou ligar aqui agora. Produto ligado, alimentado. Acionou o relé da unidade externa, acionou o relé da unidade interna e a gente normalmente tem que encontrar essa forma de sinal. Com o ponteiro aqui variando entre 0 e 25 volts, tá bom? Como você está vendo, esse é o normal, tá bom? E sempre ligar naquela configuração ali que eu mostrei, tá bom? Ponteira preta no sinal, ponteira vermelha no circuito N. E aí, se você chega lá, está apresentando a falha de comunicação e você precisa saber se é na evaporadora ou na condensadora, eu vou estar simulando agora que a evaporadora parou de enviar os dados, tá? Para que você possa entender como que vai ficar esse sinal quando a evaporadora para de enviar os dados, tá? Então vamos conferir agora. Como você pode ver, se a evaporadora parar de enviar os dados, olha o que acontece com o ponteiro. Ele vai ficar abaixo do zero, tá vendo? Indicando que a evaporadora parou de enviar dados. Vamos agora simular a perda de dados pela condensadora. Quando a condensadora, ela para de enviar dados, como você pode ver, o ponteiro ali, ele fica bem próximo do valor dos 50 volts. Aqui, tá bom? Olha aí. Aqui era o 25, né? Que é o normal. Vamos voltar para o normal agora. O normal é ela variar de zero a 25. Se a condensadora parar de enviar dados, olha só, fica próximo a 50, tá bom? Então se você chegou lá na máquina, o ponteiro está próximo do 50, nesse multímetro, indica que o problema está na placa da condensadora. Agora, se você chegou lá, colocou exatamente dessa maneira, e o ponteiro ficou abaixo do zero, indica que a evaporadora parou de enviar dados, tá bom? E aí, nesses casos, você precisa ou substituir a placa da unidade externa ou interna em questão, de acordo com o erro, ou também está aí fazendo a reparação. E com isso, chegamos ao fim desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí no comentário aí embaixo. Forte abraço, e até o próximo vídeo.